Muito bem Alex, exatamente, nós estamos falando ao vivo aqui direto da Catedral Metropolitana de Natal onde o novo bispo de Natal, Dom João Cardoso, faz entrevista coletiva de imprensa e nós estamos falando exclusivamente ao vivo com Dom João para a cidade de Santa Cruz, para toda a região Dom João, primeiro, desejar boas-vindas ao senhor, como é que estão as expectativas de trabalho? Bom dia Bom dia, cumprimento também o rádio ouvinte da Santa Cruz a expectativa de trabalho é de que realmente nosso senhor vai estar sempre comigo e de que eu farei um bom trabalho nessa cidade contando com a colaboração sua com a colaboração de cada sujeito, evangelizador da igreja católica e assim também da sociedade civil o evangelizador ele vem para dar a sua contribuição, para anunciar a alegria do evangelho vem para poder conhecer também a própria realidade e a partir da própria realidade então anunciar as interpelações que nosso senhor Jesus Cristo nos faz então a minha expectativa é isso, de que eu farei um bom trabalho aqui nessa cidade Dom João, o senhor vem do interior da Bahia aqui para o Rio Grande do Norte já está notando alguma diferença? como é que estão as informações que o senhor já recebe da Arquideossese? é uma cidade metropolita então é uma grande cidade com mais de um milhão de pessoas tem todo o fascínio da cidade grande com todos os seus desafios e as hoje com a mídia tudo ocorre de forma muito imediata as pessoas têm muitas expectativas agora é preciso também ter paciência eu não vou poder responder os problemas logo diremos de forma imediata porque é preciso conhecer preciso ponderar é preciso me situar e então assim nós vamos trabalhando mas a expectativa de uma grande cidade aí vem a questão da importância da pastoral urbana o modo como evangeliza hoje na cidade com a sua cultura urbana é muito diferente também de uma cidade menor e portanto creio que com as forças vivas da igreja com a parceria com a sociedade civil com os poderes públicos a igreja católica ela como é da história do Rio Grande do Norte continuará dando a sua contribuição na área da evangelização para o bem-estar do nosso povo lá em nossa cidade tem a grande imagem de Santa Rita de Crácia não sei se o senhor já ouviu falar no nosso santuário o maior católico do mundo como é que estão as expectativas também lá para a nossa cidade eu fiquei sim sabendo do santuário de Santa Rita de Crácia é uma santa dos impossíveis que tem uma grande apelo popular muita gente recorre a Santa Rita já fiz o padre de lá já fez contato comigo com o padre Vicente né percebo que é um padre que tem um carisma para poder trabalhar com aquelas pessoas e eu estarei lá numa romaria dia 12 próximo a quinta dia do Nossa Senhora Aparecida espero conhecer mais de perto a mística que emana daquele santuário e a alma do povo potiguar na sua espiritualidade na sua devoção que Santa Rita que é padureira das causas impossíveis interceda sempre por nós eu só acho que o senhor para finalizar desse uma bênção para o nosso povo que está nos ouvindo neste momento agora ao vivo você caro ouvinte da Rádio Santa Cruz suplico as bênçãos de Deus sob intercessão de Nossa Senhora da Apresentação e também de Santa Rita que o senhor abençoe e proteja cada um em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo obrigado Dom João seja bem vindo mais uma vez obrigado pela oportunidade que me concedeu e também sucesso na sua missão de comunicador agradecemos a Dom João Alex João então entramos ao vivo com imagens com esse exclusivo com o Dom João Cardoso com essas informações importantes ele que toma posse oficialmente amanhã pela manhã a partir das 9 horas da manhã direto da Arquidócio ou melhor aqui na Catedral Metropolitana de Natal essa celebração importante que acontece a partir das 9 horas da manhã e ele também tem uma cerimônia com autoridades da sociedade potiguar governadora também outros deputados enfim que ele vai se reunir hoje à noite antes dessa celebração amanhã que vai tomar posse oficialmente às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Natal essas informações ao vivo aqui direto de Natal com essa entrevista com Dom João Alex João a gente vai participando do Interação 98 voltamos aos estúdios